Pigs e Bars, a telinha pra vocês! Então vamos lá, segunda partida do dia aqui do nosso CBLOL. Los Grandes, a gigantesca aqui do lado, nosso lado azul, enquanto a PENGAME do lado vermelho. Vamos começar aqui a série de bandos, já vou chamar o Takeshi aqui pra trocar uma ideia comigo. E Jax sendo banido, então não querem esse campeão no Wiser. Os top laners que estão falando que esse aqui é o Power Pick do Metal na rota do topo. Tem Jax, tem Kissan, Chinar tá muito forte, tem algumas escolhas, eu vou ficar de olho também na fiora do Wiser. E o Hiriti tava aquecendo de Gwenn. Geralmente quando o jogador dá aquela aquecidinha antes do jogo começar, é um indício, é uma tendência de que pode ser algo que ele possa trazer. No final das contas agora, o time da Los Grandes, como a Láguas me disse, vem desse lado azul, então não tem que se preocupar tanto com o Ryze e o Malkai. A PEN, por enquanto, é o time que fica de olho nesses campeões. É, o Malkai foi retirado, a Yumi por aqui também. Ainda existem alguns picks muito fortes que a gente vê como prioridade para os times nessa primeira votação. Vamos ver se esse duo de Lucianami será banido. Você falou do Ryze e já foi retirado também, porque se você deixar o Ryze na mão de um coreano, é um pouco complicado, tá? Que as coisas dá uma azedada. Mas outra coisa também, acho que a gente falou muito sobre o Carioca e tal, o Meta não tá ajudando ele, mas acho que pro Damage também não. Eu acho que Jaime é um boneco que não deve nem saber o que as skills fazem, velho. Sério mesmo, velho. Eu acho que é muito contrário ao Damage, sabe? Acho que a gente pensa no Damage, pensa muito em Leona, Trash, Nauticos, esse estilo de campeão. Então a PEN realmente pode estar passando por um período de adaptação, de se entender em relação ao próprio Meta. Agora o time da Luz retira a Luz, que foi muito bem jogado ontem pelo Netuno, no último partido do dia, e a volta da PEN com o Alimento na Esche. Foi, inclusive, o destaque do jogo da Luz Grandes. O Netuno com esse Luz jogou muito bem, realmente. A fase de rotas deu uma complicada em alguns momentos, mas, nos momentos cruciais, ele conseguiu fazer boas jogadas. Então, Esche retirada, que também é um pique que vem sendo muito escolhido. Tá aí o Raimedinho já com o primeiro pique para o outro. É, tá lá, gringo, né? Não deu nada, não deu nada ainda no nosso CBLOL. Pelo menos é o seguinte, o time da PEN já não pode mais pensar tanto numa Lulu, tem que pensar mais aí numa Karma, num outro suporte de Piu, caso seja essa opção realmente pro Damage. Porque Luluzinha contra aí um Raimedinho, um Raimedinho, até mesmo vários, porque não é o caso agora que foi escolhido pelo time da PEN. Esse Varus que também tá vivendo momentos estranhos aqui no Brasil, não tá ganhando tanto assim. E o Kaká, pega aquela Sejuani, uma campeã que pode ir muito bem, dependendo das solo laners que eles vão trazer. É, campeã segura, consegue fazer bem o pathing da jungle, fazer aquele primeiro clear bom, fazer boas compras também. É uma campeã que habilita bastante, especialmente os solo laners, especialmente os top laners que vêm com campeões milis por conta da sua passiva. Então, acaba sendo uma campeã-chave. E se a gente tá falando em magreza, tá? A gente tem a base sendo escolhida por aqui também. Tem bastante campeões que são difíceis de encaixar aqui, pelo menos, no nosso território. Mas é um jogo aqui de duas equipes, que tem grandes jogadores, tem forte nas duas duas times, a The Carry e top de um lado, no outro o Mid e top. Então, muita coisa pode ser diferente até então. E o Jim, apenas uma partida e uma vitória no nosso CBLOL. E a volta com a equipe da PEN, direto, já mostrando essa karma com o Varus. Essa karma que ontem, nas mãos do time da Hed, que jogou contra a PEN, foi muito bem executada por parte do Cury do Titã. Vamos ver se o damage se inspirou um pouquinho. Lembrando que sempre que a gente vai pensar nele, a gente não pensa nesse estilo de campeões. Não é essa lembrança que vem na nossa memória. Exatamente, né? Então, a gente vê agora mais um suporte magro aparecendo. Tá sendo bem padrão a gente ver isso aqui acontecendo, né? A bot lane e a jungle já definida nessa primeira rotação de escolhas. E deixam as solo lanes pra depois. E agora vamos ver o que é que PEN e Los Grandes vão mostrar pra gente aqui em retiradas. E o Silas já vai de base. Será que o Passadinho passa? É, vamos ver, rapaziada. Vamos ver. Acho que caçadinha aqui pro time da PEN. Diqueira usou ontem e foi muito bem. Vamos ver que vai ser essa escolha no final das contas pra ele. Já tem uma Sejone que gosta de campeões milis. O time da PEN tirou aí o Silas. E a volta da Los Grandes retirando a Fiora do Wiser, que é uma escolha muito boa, mas ela tem um Kissanti disponível. É, essa Fiora realmente foi um... O Wiser fez um jogo muito bom com ela. O jogo procurou. Inclusive, alguns números deles estão inflados por conta dessa partida em que a PEN acabou vencendo. Jogou muito bem com ela. E a gente tava falando do Cassadinho banido. Então, aqui do lado vermelho, não será uma escolha pras equipes. É, então no final das contas, muita coisa nessa rota do meio já tá retirada. Cassadinho, Silas e Wiser desse lado. Tem a possibilidade agora também da Kairi, que acabou sendo vendida pela Luz. Então, a gente pode ir pros Maguinhos, pra uma Cinder, que aos poucos foi sumindo, foi cair na prioridade. Victor, que o Lava já trouxe muito bem, o Azir. Então, devemos ir pra esse lado de Magos aqui, em algumas dessas matchups que estamos por ver. E tá aí. Azir escolhido, muita range ali pelo lado da PEN. O que já fica meio confuso, às vezes, pro Kaká. Porque, assim, vários querem jogar na distância, querem jogar no PUC. Azir também querem jogar na distância. Então, o Kaká tá meio que sobrando aqui até então. Então, o last pick do Wiser tem que dar aquele fit muito bem dentro da conta. Eu até acreditei que a PEN realmente quisesse dar essa última escolha pro Wiser. Porque a Luz tem mostrado que gosta de jogar bastante, inicialmente, pela parte do topo. E as equipes que jogam contra a Luz também gostam de atacar esse topside. Tanto é que, das três partidas até o momento, em duas, o Ririt foi vítima de First Blood. Então, mostrando um pouco da tendência dessas equipes. E tá aí. Então, o Ririt vende na, ele que já trouxe esse campeão uma vez, juntamente com a Lissandra pro lado. Mas, Lagolas, a resposta de Jace pro Wiser é uma matchup bem padrão. Que Jace respondia na, que até hoje é considerado uma boa matchup. E o Wiser é especialista, que entre os jogadores que já passaram no Brasil, sem sombra de dúvidas, um dos melhores Jace que temos no nosso servidor. E tá aí, então. Last pick finalizado pro time da PEN, que tem bastante pressão em rota, hein? Tem vários carros lá embaixo. O Azir, que também consegue pressionar na rota do meio. E o Jace. Vamos ver se o Ranger, ele gosta de fazer umas aprontadas, gosta de fazer uns PEPs diferentes. Ele pode tentar encontrar alguns PEPs sem matchup pra ver se consegue uma pressão. Dá pra encurtar a distância cedo, pra vai. Então, ela consegue entrar muito rápido. Em qualquer Lirit que esteja pressionando e avançando demais, dá pra fazer campos iniciais, pegar nível baixo, 2, 3, e já tentar ir pra cima pra, quem sabe, garantir alguma eliminação e aprontar logo muito cedo. Gosto, gosto do que vejo aqui, hein, Lagolas, dos dois lados. Eu gosto. As duas composições trazem algumas peculiaridades. Gosto do que a gente teve essa bot lane. Nunca, nunca será. A torcida tá enlouquecida aqui na arena, tá gritando bastante. Isso, claro, leva aquela energia pros jogadores, tá? Com você que já jogou, já jogou com torcida também. Torcida da PEN aqui no estúdio sempre é diferente, rapaziada. Os caras sempre estão aqui torcendo, gritando, empurrando o seu time. Mas a RINGENATION também tem uma boa parcela, tá? A G tá chegando forte nesse CBLOL. Já tem aí duas vitórias. Mas hoje aqui, quem ganhar já encosta pelo menos na RED. A RED já ainda joga hoje. Então vamos ter uma calma. Será que a RED domina a liderança? Pelo menos, se o time da LOS ganhar, já empata ali. É isso. Então, a Arena CBLOL faz barulho. Quero ver quem tem mais torcida agora nesse momento. É LOS GRANDES. É PEN. Vem com a gente, meus amigos. É o segundo jogo do dia somente. E um jogo importantíssimo pra tabela. LOS GRANDES de um lado, bem do outro. Tá valendo! Eita, que tem 5v5, bot level 1. Vai ter um pagode, chapão. Tomara. Vai estourar já. Será que vão pra cima? Já entra só um pouquinho de dano. Pouque, nada demais. Parece que ninguém vai dar essa comitada com a luta. Mas a LOS GRANDES acaba apanhando muito mais e vai fazer esse retorno. O que parece, senão, o damage vai impedir. Ainda não. O damage conseguiu utilizar uma bela chama interior ali. A karma que já tem o seu R melhorado, né? Já tem o mantra à sua disposição. Então, consegue causar um belo dano ali em alguns jogadores da LOS que já vão fazendo seu retorno à base. Fica só o Netuno e usar. E agora a gente tá dando uma olhada nas runas aqui. Nada de muito diferente. Talvez o Jace ali com o ímpeto, né? Ele que consegue usar várias runas diferentes. Mas, bem padrãozinho, tá, Cash? É bem padrão. No final das contas, você vinha aí com o livro pra Lissandra nessa metida por conta do Azir. É a tendência. Você não vai querer pegar um trovão, alguma coisa pra ter mais potência na lane. Porque ela vai querer jogar em cima da wave, tentar puxar pra sair da lane. Tentar mover o mapa. Enquanto o Azir realmente vai ter essa eficiência de pressão na rota do meio a todo momento. Jogar embaixo da torre. E tentar manter a Lissandra um pouco mais ali sobre as rédeas. Esse combo de dano à distância da equipe da penha aqui na botlane é forte. Já colocou ali o Zay e o Netuno sob pressão logo muito cedo. É aquilo, né? A distância é muito grande. É um dano também que é em área, né? Uma em linha reta, mas atravessa. E o outro em explosão, realmente. Então, tem que tomar cuidado com a equipe da Lissandra aqui. O Netuno e o Zay pra não levar esse poke constante. E a gente já percebe esse bom trabalho no damage. Então, já vai retirando as maquininhas do Heimerding com certa facilidade ali da moita. Já coloca também uma sentinela justamente pra que dificulte um pouco a botlane, mas tem a win. Será que vai incendiar pro lado e incendiar pro outro, meu amigo? A botlane começa literalmente em chamas. A troca tinha que ter sido muito melhor pro time da penha. O RQ do damage passou lá pra Itália, filho. Foi lá pra outro lugar. Não foi nada pra cima do Heimerding, mas eles pegam o level 2 na frente. Põe pra cima. Passinho, flash, flash. Meu amigo, essa botlane tá com sangue no olho. E ontem a gente viu a botlane da penha que não teve dos seus melhores dias, né? O B-Boy não conseguiu fazer uma boa partida ao lado do damage. Eles que falaram... A gente falou muito sobre essa expectativa de B-Boy contra a Titã. A gente viu que não foi uma boa experiência pra botlane da penha. E hoje, a botlane da Loz já começa colocando essa atenção e tirando esse feitiço importante da botlane. Os dois suportes têm feitiço e os dois caçadores estão fazendo esse clear pra cá. Então, a tendência aqui é de ter uma disputa. E se focar o suporte, é difícil do Heimer e da Karma saírem vivos. Ranger agora já tá terminando seu vermelho. Já tá um pouquinho na frente do Carioca, já que ele deu aquela passadinha na auto do meio. E a vida aqui tá bem baixa. Mas pelo menos pro B-Boy tem mais uma poção. Acabou de usar uma. Tem mais outro biscoito. Então, no sustain, ele ainda está se garantindo. E tá sendo pressionado. Então, por enquanto, não tem chance de gankar, né? Eles não vão dar um dive tão cedo assim no jogo. Então, o B-Boy e o Damage se encontram agora embaixo da torre. Quem tem que tomar cuidado é a equipe da Loz. Mas tem Sentinel no Rio justamente pra prever qualquer tipo de movimentação que o Carioca possa fazer ali pra baixo. Mas, por enquanto, ainda não tá fazendo. Porém, o Ranger tá chegando pela lane. Por onde ele chega, ele não vai ser visto. O Aronguejo já nasceu. Mas ele subiu. Então, pode ser um ponto agora de encontro em breve desses dois caçadores. E o Ranger já vai fazendo essa invasão mesmo. Tem uma boa sentinela ali da equipe da Pain que já detecta a movimentação do caçador da Los Grandes. Mas tá aí. Vai tentar roubar. Esse Aronguejo... É agora. Vai ser roubado, hein? Pegou. Eita. É isso. Chame interior mais mantra e Aronguejo garantido pela equipe da Pain. Ainda bem que eu não quis cravar, viu? Que ia ficar com o Ranger. É, na cabeça ali, talvez, o time da Loz pensava que o Bivó e o Demi já tinham dado recalma. A Botlin tava puxando bastante. Mas estavam na fog. Tinha aquela boa sentinela colocada pra pegar a informação. Enquanto isso, o Carioca já voltou pro lado de cima. Tá pegando esse Aronguejo. Na rota do meio, os dois midlaners gastaram o teleporte. E também, o Carioca dropa mais uma sentinela dentro dos campos do Ranger pra pegar essa informação. É isso. Eles viram que o Ranger tava lá embaixo? Perdeu o Aronguejo? Deu tempo do, então, o Carioca avançar. Coloca a visão aqui dentro. Vai traquear o Ranger de novo. Então, lá embaixo, aqui em cima, a equipe da Pain o tempo inteiro tá tendo noção aonde está o caçador da Los Grandes. Isso daqui é muito bom pra equipe da Pain, justamente pra ver essa primeira compra, essa primeira volta à base, né? O que que o Ranger comprou? Quais são as prioridades dele pra essa parte de itemização? Enquanto o Carioca, até o momento, a Los Grandes pode até suspeitar por onde ele está, tem uma boa sentinela na entrada das Aquamanas, mas ainda não tem certeza do posicionamento do caçador da Pain. É, e lá embaixo o Bivoy tá numa pior por enquanto, afinal de contas não deu aquele reset, então a bot lane do equipe da Los Grandes continua a pressão, vai conseguir esse reset aqui primeiro. O damage já conseguiu pra base, pegou uma bota, uma pink, mas não foi lá pro meio tentar tirar alguma coisa, vai tentar cancelar o recal, já que já é tarde demais, o time da Los Grandes já meteu o pé, e Netuno pega a bota da rapidez e volta pra rota. Tá aí então, vem com o primeiro item, foi pra bota tradicionalmente, como faz o Jim, os feitiços da bot lane ali já tão voltando, então o incendiar dos dois já tá de volta, enquanto que o flash vai demorar um tiquinho ainda pra voltar, os caçadores acabaram não aparecendo por lá, mas o damage faz essa rotação aqui pra rota do meio, vem chegando o Carioca, já foi visto, boa cor evidente agora pelo Ranger, pra evitar que o seu jogador da rota do meio fosse exposto, ainda tem a proteção do Zay, caso seja necessário, mas nada vai acontecer. E é uma boa janela ainda pra fazer a utilização pros junglers tentarem cobrar essa ausência de feitiço dos dois suportes, justamente porque a gente já tem um dragão vivo, um dragão X-Tech, e pode ser aí um ponto importante pra sair na frente quanto a esse objetivo. Que beleza, Filé e Cícero ali, que dupla, só trabalho, melhores do mundo aí, realmente aqui na Arena CBLOL, acompanhando de perto, e o Carioca vai tentar fazer essa entrada, será? O Ranger tá do ladinho, mas não, ficou só fazendo a cobertura pelo menos por enquanto. Tô buscando um dragão, o Zay tá atirando na cincela, foi visto o Carioca agora, o Ranger tá ali atrás. Tá avançado por aqui o Zay, perseguição pra cima dele, conseguiu segurar, o Damage vai tentar agora fazer essa entrada, mas tá completamente exposto, avançou demais! É Force Blood do Netuno! Eu pensei que o Ranger ia dar aquele Q-Flash de vai de qualidade, mas não foi necessário. Gastou o Flash mesmo assim, mas abate garantido, First Blood pra equipe da Luz. E justamente, o que eu tinha falado há poucos segundos atrás, é uma janela ainda pros caçadores e o Ranger quer mais. Nossa, e olha o Lava, ele entrou com quase nada de vida porque ele sabia que o combo era certo! A Luz Grandes começa em ritmo frenético. O Ranger é inevitável, rapaziada, ele vai acontecer em algum momento nesse endgame. E o jogo da Luz acaba de explodir, já pega bastante vantagem e a Vayne não pegou nem nível 6. A PN se precipitou um pouco, foi pra frente com a Sejuani, mas novamente, é uma Karma que não tem tanto follow-up e o Varus nível 4 que ainda tinha muita wave pra farmar. Então a sinergia não tá por aqui em dia. No final das contas, primeiro abate pro equipe da Luz e ainda garante mais uma em cima do Azir. Tá aí então, abate pro Netuno nessa rota inferior e logo na sequência abate lá em cima também pra Wiser, né? desculpa, do Ririti, falei soplenos errados aqui, né? Porque o Ririti era uma questão de diferença, por bom de Deus. Começa de campeonato, não é lá. Tá certo, tá certo. Desceu o Ririti e garantiu aquela eliminação, veio só pra pegar o abate também, nem precisava dele, porque o combo do Lava e do Ranger já garantia, mas conseguiu ali garantir o abate e com isso essa vida do Aizer pode complicar no top, será? É, e o Ririti fez um bom trabalho, né? Ele fez essa descida, participou, pegou a kill, já tinha feito as botas galvanizadas de aço como essa primeira volta à base, o que é muito bom pra ele não sofrer muito dano vindo do Jace que consegue pokear de longe e essa movimentação fez toda a diferença, porque na volta dele pra rota superior ele não perde muito, observa que tá 69 e 74. É, foram dois gaps muito bons aqui que o time da Luz encontrou, Araldo acabou de nascer e é justamente um ponto aqui que o time da Luz tem muito potencial, né? você tem o ultimate da Lissandra, vai na, muito controlado de grupo, o Ririti não pode se descer e se abate aqui agora, tem que tomar cuidado. Tá bem longe do pegar nada. Ai, 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 como pra cima dele, toneladas de dano, tenta o salto, mas não tem salto certo, é abatido, agora sim, pro Aizer. Ela prevê no futuro. Ok, ok. NT, e o Ririti ainda tentou, utilizou o seu salto, mas não foi suficiente, é, dano muito forte nesse momento do jogo, o Aizer ainda utiliza o seu flash pra conseguir, conseguir o abate, conseguiu no disparo chocante, bom pra equipe da Pen, mas a Luz vai cobrar fazendo esse primeiro dragão do jogo. Uma resposta rápida do time da Luz, o Lava já deu a fog ali pra baixo e a gente pode ver no minimapo, o Bivoy e o Damage estão lá longe, estão quase na T2 pra não tomar esse dive. Simplesmente o Lava ficando na fog, ficando Mia, já dá uma pressão psicológica no time da Pen que tem que respeitar realmente essa janela, tem que voltar pra não tomar o dive e agora sim, volta pra pegar um pouquinho de farm no Bivoy, mas a resposta do time da Luz foi imediata. E olha, a equipe da Luz, a bot lane aqui consegue levar praticamente duas barricadas, tudo bem não ter esse arauto pra conseguir ainda mais recursos vindos dessa fonte, o arauto ficou com a equipe da Pen, a gente viu que o abate que foi gerado lá em cima culminou também com esse objetivo e agora vamos ver o que eles vão conseguir fazer. Agora o Arauto não dá mais duas barricadas, apenas uma barricada e meia. Eu confesso que eu acho magrinho esse Arauto agora, viu, Takeshi? É isso, né? Um Arauto e meio? Uma barricada e meia? Tá magrinho, Takeshi? Ah, ainda vale muito, ainda vale muito. Os dois estão muito resistentes. Depende do jeito que vai ser utilizado realmente. Ontem a gente viu como que foi o jogo entre Pen e Red, o Arauto foi bem utilizado. Depende muito da situação. O problema é que a Pen, eles só estão conseguindo pegar pressão agora em cima da matchup do Weiser, mas agora ele não tem flash, tem uma Vaia, uma Lissandra que tá conseguindo pegar prioridade, então fica muito difícil da Pen bater de frente. Tem que realmente ter essa vantagem numérica, mas que não tá sendo tanto caso agora. Tá todo mundo chegando na rota do meio, o Jim tá lá embaixo já empurrando a rota, então o Bivoy já tem que voltar pra lá e aí novamente o ritmo do jogo volta pra Luz. A equipe da Luz tá tendo uma fase de rotas muito boa até agora. O Farming tá se distanciando bem, né? Na rota inferior, na rota do meio, uma vantagem ampla que eles estão tendo pra cima da equipe da Pen. Lá em cima tem uma leve, uma leve vantagenzinha do Weiser em relação ali ao Hirite, mas também tem um abate pra cada lado, então não tem nada muito massivo acontecendo pela parte superior do mapa, mas a Luz tá armando o seu jogo do meio pra baixo. A Luz já puxou a rota do meio, o Lava já tá dando fogo pra cima e o Weiser não tem flash. O Carioca pode também tomar pior. Vou ver por aqui, tá passando pela parede agora o Ranger, acho que ele não foi visto, hein? Nossa. Acho que viu sim, mas de qualquer jeito. Mas são três chegando contra dois, o Jinqueiro pode se juntar, é exatamente o que ele vai fazer agora, a Ultimate segura bem, hein? A Pen vai segurando bem demais, ele ativa de dive, pode tentar virar, será que eles vão perseguir? O Lava pode ser eliminado, ele gasta o flash e vai pra longe, ainda pode tentar chegar, mas não tem range o suficiente, a equipe da Los Grandes tentou e quase levou. Bela defesa agora da equipe da Pen, o Jinqueiro chegando com seu teleporte, fazendo com que a Luz fizesse esse recuo, ainda conseguem gastar alguns feitiços do lado da Los Grandes e no final das contas não perdem ninguém, mas aqui embaixo o Netuno não para, é uma máquina de ganhar ouro. Teve bastante troca aqui por enquanto nessa rota inferior, a gente vê que o Zay perdeu flash, Damage também, o Bivoy perdeu seu ultimate e o Netuno tá tranquilão na vida dele, puxou mais rota, tá ficando bem à frente, tá sendo um final de semana do Netuno bem diferente do final da semana passada, ontem jogou bem de Lúcia, ganhou bastante destaque, bastante foco de todo mundo e hoje já começa bem demais a partida também, olha a diferença no farm entre os atiradores, chefe. Vai colocar quase 30, tudo bem que tem o Wave chegando agora ali para o Bivoy, ele vai diminuir um pouco essa vantagem, mas o Netuno tá jogando fino, realmente é um final de semana inspiradíssimo para o Decaire da equipe de Los Grandes, tá fazendo um ótimo trabalho até agora e nesse farm, nesse mecânico individual ali, opa, tentativa de entrada para cima do Lava, ele ganha tempo, vai tentando sair, mas mesmo assim são dois para cima dele, será que dá? Olha só o tempo que ele vai ganhando, chegada do Zay não deu! gastou tudo o que tinha, demorou duas horas e meia, mas caiu. Isso aqui foi muito bom para a equipe da Pengame, porque além desse abate, eles soltam o Arauto, vão levar um pouco mais de ouro através dessas barricadas e mina também uma jogada que a Los estava armando, porque o Ranger e o Zay já estavam se deslocando para a topside, tanto que o Wiser teve que recuar, aproveitou para fazer sua volta à base e tá aí, tudo isso, conseguiram levar as duas barricadas aqui no meio. Muito bom, e aí conseguem diminuir bastante essa vantagem de ouro que a Los já estava abrindo, a Los estava se distanciando cada vez mais e a Peng vai lá, quebra um pouco desse ritmo, não deixa a Los disparar no placar, vem agora o Carioca, mas tem avanço glacial, talvez ele nem precise avançar, porque ele pode tentar ir para cima do Zay, porque o Bivoy está chegando, ele tem essa informação agora e a Peng só vem para o recuo. O jogo deu uma leve acelerada agora, depois dessas últimas movimentações das duas equipes, daqui a mais ou menos um minuto vem o próximo dragão do jogo, o dragão do oceano e a gente fica naquela expectativa pela alma para ser uma alma boa. Pode dar ruim aqui. Na minha tela não pegou isso não, foi no limite ali. Às vezes acontece, mas parece que pegou isso um pouquinho acima ali no bug visual, digamos, mas no final das contas acerta o Ultimate 2 Bivoy, só que a equipe da Los continua empurrando essa rota inferior. O jogo está pegado, mas mesmo assim em poucos abates. A distância no ouro ainda é melhor para a equipe da Los, 1.600 de ouro na vantagem, lá no top já tem finalizado Eclipse e Dreaming Force para os dois top laners, já está chegando aquele spike enquanto na rota do meio, o Lava está um pouquinho atrasado em relação ao Dinkedo, já tem a sua Leandre e o Lava não conseguiu fechar ainda a sua Rode of Eclipse. A movimentação agora começa a ficar mais em grupo, as duas equipes começam a se mover mais em bloco, sabe que o momento agora é esse, uma grande teamfight aqui pode acelerar o jogo e colocar alguém muito, muito à frente, então talvez nesse próximo dragão a gente já possa ver uma batalha 5 contra 5. Nessa última volta à base, o Bivoy conseguiu fechar a sua Iomus, então muito importante agora, até mesmo para essa chegada, para ter um pouco mais de letalidade, a gente está vendo agora as barricadas aqui na tela, 7 para o lado da Luz, foram 4 só lá na bot lane para as mãos do Netuno, enquanto foram 7 a 4 da Pen, é isso, correto? 7 a 4? Acredito que sim. Vamos ficar de olho aqui agora nessa tentativa de entrada no dragão, por enquanto, a Pen puxa essa iniciação, a Luz Grandes lá embaixo vai tentando pegar o Dinkedo, será que é isso que eles querem? A Luz não vai querer lutar, o Riri está lá em cima, sem teleporte, garante o Fast Brick para ele, eles vão tentar pegar o Dinkedo. Exatamente isso, o saque enterrada para cima do Jhin, decreto do Imperador, mais um 3 para cima dele, dá o Chirima Drift, o Eiser vem descer, o tiro para o terceiro e o bloco latre, porque a Pen vem chegando, o Dinkedo! Ai, 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 saiu! Facinho para um lado, facinho do outro, na dança do povo e o Dinkedo está vivo! Conseguiu sair muito bem o Dinkedo agora, a equipe da Pen garante, garante o dragão, foi muito importante, mas a Luz, além de levar a primeira torre lá em cima, que ficou com o Erit, ele ainda consegue levar mais da metade dessa torre tier 2 aqui no topo. A Luz ganhou muito no mapa nessa jogada, a Pen garantiu o primeiro dragão deles, ótimo, mas a sequência, Dinkedo perde flash, perde a T1, a T2 do top também toma muito dano e a T1 da roda inferior também cai para o lado da equipe da Luz, que a vantagem, como eu falei que estava em 1.600, agora já passa para 3.000, a vantagem dobrou nesse momento. Pois é, meus amigos, a equipe da Luz Grandes fez uma grande compensação, aumenta bastante a vantagem de ouro, a Pen conseguiu se esvair daquela última tentativa de batalha, mas a Luz conquistou, eles abriram o mapa e isso é bastante impactante e agora a Pen tem que ficar de olho porque, de novo, a Luz cresce no jogo. Obrigado, Betinho, a gente pode ver a diferença no ouro, principalmente entre os dois atiradores. O Aizer está liderando o ouro em relação à sua equipe, o Ririt, por garantir esse first break, ainda está na vantagem, mas entre os atiradores está grande, uma grande margem de vantagem para o Netuno. é apenas 4,800 de ouro aí para o Bivói e está chegando aqui a galera da Pen para vir para o seu do Ririt. Carioca vem chegando junto com o Aizer para fechar, ele vai tentar para o Renafrost antes do Ultimate, mas não vai dar para ele, vai ter que gastar se eles quiserem um dive, está se insegurando, gasta o flash, chegada no David, vem em raizamento, o abate é praticamente certo, e aí, meu amigo, diga tchau, Ririt! Três jogadores da equipe da Pen para conseguir esse abate e conseguiram, não apenas a eliminação, mas também queimam o flash do top laner da equipe da Loz. Enquanto isso, o Ranger está executando esse arauto e a Loz aqui na parte de cima está se movimentando para levar essa torre tier 2. O time da Loz continua tendo a vantagem no mapa, agora o time da Pen garante aquele abate e também a primeira torre deles na partida, mas é a terceira torre caindo. E é 600 de gold já vindo para as mãos da Lissandra do Lava. Estava um pouquinho ali atrás do Dinkede lá, só um spike, mas agora já passou, já atropelou, passou no farm, passou no level, passou em tudo. É, meus amigos, a equipe da Pen agora vai tentando se fechar, mas a Loz sempre está achando espaço no mapa. Toda vez que a Pen está armando alguma jogada, a Loz Grande está ganhando em espaço, está ganhando em território, está fazendo seu macro game acontecer direitinho. Então, cada uma dessas decisões aqui tem que ser tomadas com total consciência. E olha, esse jogo está com 17 minutos, está só começando, já está frenética, só o segundo do dia. Na sequência, tem ela. A Batalha dos Primos, meus amigos. Red Kate Scalunga contra a Vivo Kate Stars. Vem aí, então, esse duelo que promete e promete demais. Vamos ver se vai ter Lei do Ace, né? Tem muito jogo bom, né? Vai ter Lei do Ace, vai ter Lei do Ace. É um jogo que promete demais, Lei do Ace é muito forte, tá? Esse buff aí é diferente. A gente viu ontem o Tai e o Brance ganhando contra a Loud, então não pode subestimar. Aqui, por enquanto, na rota, o Ney Wise foi visto, foi iniciado. Um, tentativa de entrada pra cima dele. Não entrou o time, e as vezes tem a eliminação pra cima do Weiser. Obrigado, gastar um forte pro longe agora o Carioca. Vai tentar chegar na proteção da torre, consegue segurar muito dano pra cima da Loss Grande, mas mesmo assim, vantagem numérica. Não tem dragão ainda, ao mínimo tem 44 ainda, e pode ter pressão do Aralto no meio pra conquistar quem sabe a quarta torre da Loss. Conseguiram ser rápidos aqui o time da Loss, conseguiu pegar o Weiser, veio o RE do Remerdinger, agora Aralto utilizado, vai ter o Pei, mas não vai ter a torre ainda. Por enquanto, porque olha só, Carioca fica pra trás, vai mexigando o dano, cai a torre, consegue estender, segurou lá atrás ainda e cai! O damage sumiu perante o dano da Loss que continua a progressão e tem mais cabeçada. Duas cabeçadas do Aralto conseguem levar mais uma torre, castigam muito essa Tier 2 aqui do mid e a Loss não quer parar. A gente observa que eles estão se movimentando bastante, conseguiram um abate muito rápido em cima do Weiser e além de tudo isso, o Dinkedo tava lá na rota do topo, consegue levar a torre Tier 1 e aí ele precisa usar o seu teleporte, então no momento em que a Loss engaja, eles têm essa superioridade numérica e conseguem esse abate rápido em cima da PEN. É, o mapa do time da Loss tá muito mais proativo, tá muito mais rápido, a sequência de jogadas tá encaixando muito bem. A PEN encontrou alguns abates aqui com o Carioca, com o Weiser, mas no final das contas todo o mapa tá sendo destruído. Agora o Lava já usa o teleporte, já pega essa vantagem na wave, porque em 30 segundos tem o segundo dragão de algum dos times. Exatamente, o dragão infernal que vai ser o dragão de alma quando destacar em 4 bônus por ali, tá longe disso ainda, mas é um acúmulo poderoso, porque vão ter que vir aí no mínimo 2, né, pra eles conseguirem ir pra aí pro seu terceiro e garantir essa alma, então individualmente é um bônus que vai fazer muita diferença. Eu acho que nessa luta sincera, Lagolas, eu acho que o time da PEN não vai conseguir, porque já tá muito aquada, não vai conseguir dar aquele pouco, aquele dano à distância com Jace, Azir e vários. A Loss já vem pressionando, já vem controlando um pouco mais. Além disso, o time da Loss tá melhor itemizado. o Ranger tá por aqui, vamos ver se ele vai iniciar. Observa, já tem zonhas nas mãos do Lava e dois itens nas mãos do Ririt. Encontraram o Carioca, justamente o Caçador, e aí complica demais, ele vai ser eliminado, já é um a menos do equipe da PEN, vem buscando agora o Ririt, lá na backline, ele cai, mas consegue a eliminação logo na sequência. O Lava pode cair, ele consegue escapar por enquanto, Netuno lá na backline vai espantando seu adversário, a D-Carry contra a D-Carry, Netuno levou a melhor pelo menos por enquanto e a Loss vem pro dragão. Dois abates pra um, o time da Loss consegue garantir mais o abate em cima do damage e tira também o flash do B-Boy. Agora vem aquele dano de à distância, vem aquele dano do Jace e do B-Boy que ainda continua de pé. O time da Loss tem que ter um certo cuidado, todo esse dano da PEN ainda tá em alta. Agora que os jogadores da PEN ainda estão com uma vida alta, vida em mana alta comparados com os jogadores da Loss, então essa iniciação de dragão pode ser muito perigosa, apesar do Carioca ainda estar saindo da base. Voltou, voltaram, foi embora o pessoal a PENGVO. A PENGVO ao dragão a Loss Grandes vai conseguir então o seu segundo do jogo, dragão infernal para Loss Grandes. É, conseguir uma iniciação em cima do campeão mais tanque da equipe adversária e mesmo assim a Sejone não conseguiu segurar tudo aquilo que vinha do outro lado. A gente vai ver agora no replay, o Carioca tava ali mas por enquanto o B-Boy tava lá na rota que veio respondendo a Wave, o Wiser aqui também foi pego completamente sozinho. Acho que o Hirite até se excedeu um pouquinho pra pegar essa equipe da Karma, não sei se era o ideal, se era a melhor situação possível, acaba cedendo uma kill mas o dragão tá garantido. Acho que ele queria mais, né? Ele pulou pra pegar mais do que a Karma mas foi o que deu e aí ele acabou ficando completamente exposto e foi eliminado, arriscou, acabou ficando um por um mais pra equipe da Loss Grandes, acabou sendo favorável porque eles conseguiram o seu dragão, um pouco mais de espaço, aquele ouro também já vai dando uma aumentada, os jogadores vão se fortalecendo bastante, o Netuno mais uma vez falando por aqui, fazendo uma grande partida no 1x1 contra o B-Boy, ele tirou o feitiço inclusive botou o B-Boy pra correr. E olha, mais uma coisa, a gente já pode ver que o Hirite já empurrou o bote, o Lava já tá empurrando o top, então daqui a pouco vai ser mais uma situação desagradável pro time da BIM porque já vai tomar o colapso, já vai tomar aquele controle, sempre a side estão ao contrário, sempre tá ruim pro time deles, obviamente que dependendo da situação, já tá muito atrás do ouro, é difícil controlar a side, só que foi assim boa parte do jogo lá agora. É, e a equipe da Lua tá utilizando muito bem o seu tempo dentro de jogo, então eles estão à frente no tempo, conseguem fazer os resets de uma forma um pouco mais eficiente, espalham visão e vão tentando essas iniciações pra cima da PEN que tem dado muito certo. O Lava já tá fazendo controle de visão nessa parte superior do mapa, retira a sentinela de controle e o Barão já foi iniciado. Olha só isso aqui, Barão iniciado pela equipe da Lua e a equipe da Lua está trocando o nome de tudo hoje aqui, pelo amor de Deus. Teleporte aqui atrás agora na PEN, vem chegando o Aizer pra cima do Lava, ele consegue sair por enquanto, vai tentar entrar... É Ranger. Garantido pelo Ranger, faz barulho, Ranger Nation! Não tem roubo, não tem nada por enquanto, perseguição ainda do Carioca, vai tentar fazer essa entrada pra cima dele agora, fio contra-ataque, tonelada de dano mais uma vez, eliminação, rabra pra cima do Aizer um por um por enquanto, é caçador por topo, mas a equipe da Lua conseguiu o que queria, e o bônus tá com eles, tem que sair daí, porque tem muito dano à distância e tem muito pouca equipe da PEN. A PEN tá inteira ainda e eles querem mais, querem ir pro abate, só que o Netuno não tem medo e também vai pra cima. E encontrou lá em cima, agora eliminação, pra cima do Lava, olha o Jean, olha o Jean, acaba sendo eliminado. A Los Grandes quer garantir abate no Carioca, pouquíssima vida por ali, tem um damage também, acelera a movimentação, vai todo mundo pra longe e a Los Grandes fica com 10 bônus de Barão no final. E pode respirar aliviado, rapaziada, o Ranger na primeira semana perdeu o Barão, mas erros passados não significam erros no presente, ele consegue garantir um Barão ontem, garante mais um Barão agora pro time da Los, que consegue ainda pegar alguma boa luta, mata o Jean Stuyzer, que nesse ponto é a principal ameaça. Agora com esse Barão, tá na hora de avançar, abrir o inibidor e quem sabe mesmo partir pra vitória. Tá aí então, o Barão garantido pelo Ranger, consegue golpear lá na correta e a PEN tentou ir atrás, ele sabe que eles tem pouca, já tinha menos vida da equipe da Los, e com isso, eles vão fazer nessa entrada, só que a Los também achou muito bem o momento de contratar. É, mas a gente viu que tava um pouco desconexo, né, o Ranger tinha acabado de gastar o Q aqui pra cima, nisso o Lava viu uma janela pra fazer esse rengage, foi pra frente, conseguiu dar todo o controle de grupo dele e ficou um pouco dividido. Os dois coreanos lá em cima, o Jinkedo bevou um, mas acabou sendo abatido pelo Ririti e lá embaixo o Netuno e o Zai, que fizeram uma partidaça, acabaram também ganhando o duelo. A bot lane da Los tá fazendo um final de semana muito bom aqui no CBLOL e a gente viu o Netuno sem medo, já tem dois itens e meio, praticamente fechando seu terceiro e tá mostrando a sua força. Ele foi pra cima de dois diretamente da Pain e olha que tem Gage. Passou errado ultimamente do Kaioka por ali, ele conseguiu fazer muita coisa e agora vem pressão, olha o Lava, olha o Lava pra lateral, ele pode tentar fazer uma entrada por aqui, a Pain sabe que ele tá por ali porque ele já gastou uma das suas habilidades, deu essa noção, tem uma wave de Minion chegando lá longe ainda então o Netuno recua pra acelerar aquela movimentação porque eles querem essa T2. Eles ficam se movimentando, querem muito fazer essa sintonia das waves tanto do mid quanto aqui do bot. Vão vindo aqui por essa rota inferior agora pra levar essa torre tier 2 e o Ririt já vai se juntar à sua equipe. Será que eles vão tentar esse dive? Será que a Pain vai ficar por aí esperando pra tentar fazer a defesa? Por enquanto funciona, eles não deixaram essa T2 cair. É, o NAR já tá limpando a rota do meio, agora sim, a T2 do bot vai cair afinal de contas o time da Pain tá inteiro rotacionando, agora tão voltando pra lá, só que a Loz tá cozinhando eles aqui. O Dragão tá nascendo em 30 segundos, eles já tão pegando os campos da Django, tão colocando a Pain para dentro da sua base. Agora, sozinho, Bevoa e Dinkedo, tem que tomar um certo cuidado, o Karma e o Jayce tão lá longe, tão dentro da base. A torre resiste, a Pain faz uma grande defesa aqui, o Power Play não tá disparando em relação à equipe da Loz, então acaba agora o bônus de Barão e não chegou a 2 mil. O Power Play, então a Pain fez levar muitas estruturas, não chega sequer na base da equipe da Pain. Então, acabou já o bônus de Barão, a Loz agora vai retornar, vai conseguir fazer esse que será o seu segundo Dragão Infernal e terceiro do jogo, então ponto de alma pra Loz, momento bem importante pra Onda Laranja. Ponto de alma garantido aqui pro time da Loz, segundo Dragão Infernal com você, bem disse, e agora fica aquela dúvida, o que o time da Pain pode fazer pra voltar nessa partida? A jogada mais óbvia seria o Carioca matar alguém na side, só que tá sempre ao... Eita, o Zay acabou gastando um flash aqui meio horroroso, indica-se de passagem, deve ter dado um misclick, foi o Arda, sei lá, flashou sozinho. O cabeçudo Netuno tá dando risada ali porque sabe que o companheiro fez uma cagadinha. É aquilo, né? Deu uma apertada naquele famoso dedo gordo que foi ali no F, né? Que o guerreiro usa o flash no F e acabou. É o certo, não? Não, é o que é errado. É o certo. É flash com F. É D de Dibre. O que o Faker usa? E F de Foguinho. O que o Faker usa? O Faker foi o campeão mundial ano passado? Ah, entendi. Ah, meu irmão. Tá, só o Gol, tipo, depois do Ranger. Ah, pelo amor de Deus. Só falo com campeões aqui. E o Deft? Usa onde? Usa no D. É isso que importa. Os grandes agora têm um momento de força no jogo. A equipe da PEN tem que tomar bastante cuidado porque as últimas batalhas foram melhor pela equipe da Luz. E olha como esse ouro tá disparado pra equipe da Luz. A gente tem aí mais ou menos um i5k chegando perto do i6 e eles vão conseguindo fazer esse bom gerenciamento de ouro. A gente vai ver na itemização praticamente três itens já pros carregadores. Três itens nas mãos do Lava, três no Netuno e três também no Ririt que fechou o coraço do defunto. Então consegue resistir um pouco mais. Mas aqui foi justo. Era pra botar o Fetiz. Foi pra gastar. Ele queria o Flash. Ele ia ligar sobre o Ficar porque ele botou o Flash logo na sequência ali. Entrou agora. A gente viu que o Heimer tá liderando aqui o dano do time da Luz. O Carioca acaba utilizando o seu teammate, passa em branco e o Lava tá fechando em cima. Vai tentar a entrada agora e a equipe da Luz é o tudo ou nada. Será que eles conseguem garantir essa eliminação? Agora o senhor da equipe da PEN já foi embora. O Heizer já perde rapidamente o jogador por ali. Mesmo assim a PEN ainda resiste. Tá com quatro vivos. A equipe da Luz tá um pouco dispersa agora. Conseguem tirar bastante dano mas somente uma eliminação. A quantidade de engage que o Heizer levou nas últimas lutas foi absurda. Lissandra tá pegando ele a todo momento. Ela vai dando a sequência e vem todas as balas do Jim. Não tá conseguindo aplicar todo aquele dano no time da PEN. O time da Luz assassino rápido não tá permitindo o engage quer dizer, o poke do time da PEN e tá dando o engage de forma rápida e eficiente. E é o correto aqui pra equipe da Luz fazer. A PEN ela consegue jogar de uma forma um pouco mais lenta lutando tentando ir pra esse poke pra minar a vida aos poucos da equipe da Luz e aí sim dar o all-in. Só que a Luz como você muito bem falou Taquete não está dando essa oportunidade. O engage é muito forte o Heizer praticamente tomou um DC ali não clicou e foi eliminado rapidamente. E caiu mais uma torre aqui no jogo a sexta a favor da equipe da Luz Grandes. Então não tem mais torre de rota a equipe da PEN só tem agora as suas torres de dentro da base eles vão ter que ficar agora bem mais recuados e a Luz vai poder expandir o seu jogo. Olha como eles já colocam o sentinelo lá atrás daquele corte do barão vão tentando expandir a sua visão ganhando informação da equipe da PEN Game porque esse é o grande objetivo do jogo. E caso esse barão não aconteça agora afinal de contas o time da Luz não consegue fazer ele assim tão rápido que a Lissandra e o Jim o time da PEN vai ter uma decisão difícil em breve. não tem dano não tava todo mundo da Luz ali pra comitar essa batalha. Mas a decisão difícil seria no momento onde acontecesse ele é a alma infernal e o barão vivos ao mesmo tempo. Então é um momento delicado pro time da PEN. Mas agora sem flash na Karma sem flash no Varus acho que mesmo assim o time da Luz não precisa tirar o pé do acelerador. Continua indo pra frente porque a Osportus tá tirando todos os recursos do time da PEN basta encaixar uma jogada e partir pro abraço. Exato né não tem nenhum feitiço o Bivor ele perdeu o purificar e o flash pra poder sair com vida dali uma situação bastante complicada agora pra equipe da PEN. Estranho que foi um AD Carry né tipo assim rasgando o mundo pô de peito aberto vambora. Animadão raipadaço né e aí levou na boca meu irmão. Agora que eu parei pra pensar que mundo é esse velho. Exatamente ficou ali naquela bobeira e deu no que deu perdeu os dois feitiços que podem comprometer e muito. A Luz vai pro barão será que vai iniciar? Não tem visão a PEN porque tem uma sensação de controle tirando aquela visão mas o barão não foi iniciado ainda. mas o Mega Nar do Irit já acabou então a Luz precisa saber se quer lutar mesmo. Saque enterrado em guerra de fato agora o Dermesh mais um DC meu amigo entrou o controle e entra mil na sequência a Luz Grande estira o suporte da equipe da PEN agora sim vai pro barão. Agora não tem mais o que pensar a equipe da Luz inicia o barão a PEN não dá sinais de que é ir realmente só que o Carioca vai tentar roubar. Entra não conseguiu a primeira Carioca agora vai sair pra tentar alguma coisa mas é a Luz que sai do covil e esse porco vai ser assado pela Luz já garante a eliminação garante o barão já vou kill na jogada a equipe da Luz vai pra tentar fechar o jogo e aí meu amigo diga tchau bivó e quatro abates e barão pra Luz Grande esquisitou muito essa jogada pro time da PEN o damage não tava vivo tinha que aos poucos tentar controlar a visão tentar conquistar alguma informação mas o time da Luz tem várias ferramentas vários mecanismos pra virar conseguem pegar mais abates pegam o barão e agora vão abrir a base adversária não tem o que a PEN possa fazer essa torre tier 3 já tá no chão o inibidor vai ser o próximo e ao que tudo indica eles querem acabar o jogo porque bivó e jinquedo ainda voltam em 20 segundos vai acabar hein a Luz quer finalizar a partida quer garantir a sua terceira vitória no CBLOL o atalho de Nexus cai a segunda vai logo na sequência Nexus exposto e a equipe da PEN e a equipe da PEN e a equipe da sua defesa mas vai no RENIT que jogadaça e no dia de hoje a Xi não é só gigantesca mas é Mi de Mi então a gente galas grandes que jogo jogaram bem demais nos seus ingays o time da Luz tava bem coordenado uma jogada ou outra beleza mas mesmo assim conseguiram encontrar o time da PEN em diversas oportunidades esses poucos da PEN não encaixaram em momento nenhum lá galas e ainda além disso a equipe da Luz conseguiu utilizar muito bem o rápido engage o hard engage da sua composição pra não deixar a PEN jogar e lutar do jeito que gostaria então foram pra cima conseguir uns abates muito rápido e aí na sequência trabalho de macro game feito pela equipe da Luz mais uma vez no dia de hoje fez toda a diferença e garantiu essa vitória é parece que a Luz Grande está encaixando o seu jogo cada vez mais a sincronia está chegando mais um jogaço também do Netuno e do Zay lá embaixo conseguiram fazer então a sua partida girar direitinho e não são só os coreanos que estão fazendo o seu trabalho o RENJ foi lá garantiu dois barões acabou esse papo de ficar perdendo o objetivo a Luz Grande chegou agora convenceu o RENJ reformed agora ele que falou em um vídeo há alguns dias em que ele estava voltando queria recuperar a sua forma e está mostrando essa segunda semana também foi muito boa pra equipe da Luz e quero destacar aí a botlane o que o Zay e o Netuno jogaram esse final de semana inteiro o Netuno não morreu hoje com esse Jim realmente não conseguiram chegar em um dos carries da equipe da Luz e aí mais uma derrota também pra PEN já ligar aquele sinalzinho de alerta é já pode começar a ficar mais ocupado ali os jogadores da equipe da PEN mas ó já que a gente tanto falou dele ele cobrou ali que estava escutando a gente falou que a gente a gente falou eu falei que não estava sendo tão protagonista estava sendo mais coadjuvante vamos então dar a palavra de defesa data máxima venda e a fogueta está lá embaixo com ele Ranger fala daí pois é Pessoal de casa estou aqui pra falar com o Ranger cara primeiramente parabéns pela vitória de vocês no ano passado aqui pro bastidores do CBLOL você prometeu um Dream Team pra 2023 então saindo aí com essas três vitórias já dá pra falar isso ou ainda tem que esperar um pouquinho? não acho que tem que esperar um pouquinho ainda atualmente o Dream Team do CBLOL é a Loud eles são muito bons como eu falei na outra entrevista na primeira vez que a gente ganhou acho que o nosso objetivo agora é pelo menos chegar no nível da Loud e ganhar deles eu considero eles o nosso maior adversário acho que a gente tem que respeitar bastante o time deles porque eles são muito bons mas a gente vai chegar lá ainda no final do split a gente vai ser o melhor bom a galera aqui eu não sei se vocês conseguiram perceber mas no começo do jogo estava tendo uma disputa de gritaria a galera da PEN gritando contra a galera que estava na Ranger Nation muito forte inclusive tem gente da Ranger Nation que veio de João Pessoa pra ver você esse apoio ajuda bastante né? ajuda vou ter que conhecer aí quem for de João Pessoa vamos colar ali tirar uma foto depois cara essa essa brincadeira com a torcida é sempre muito legal quando o pessoal começou a gritar Ranger eu perdi o primeiro Iron Gage pra bot lane aí os caras começaram a gritar Ranger tiltado eu comecei a rir no meio do jogo foi muito engraçado mas dá muita vontade de competir assim você sempre destacou muito o trabalho que o Neto não estava fazendo ele está se desenvolvendo cada vez mais ontem ele foi muito elogiado hoje também ele e o Zai estão ganhando um grande protagonismo no time de vocês como você como o cara mais experiente vê o crescimento desses dois meninos que vieram da base eles são como meus filhos assim peguei no colo dei mamadeira não estou brincando eu acho que assim a gente deu bastante ênfase nos feedbacks da bot lane ao longo desses meses eu acho que atualmente a bot lane é a lane mais impactante no jogo praticamente toda a The Carry tem a capacidade de carregar então a gente tem que dar essa ênfase a gente confia muito na capacidade do Netuno é por isso que ele está no nosso time então acho que o bom desempenho dele só reflete a paciência e o trabalho que a gente tem tido aos longos das semanas e a gente tem certeza que eles vão chegar muito fortes assim como o resto do time e eu não posso falar assim que eu estou muito confiante no elenco como um todo acho que a gente tem jogadores excelentes então eu só preciso focar no meu e que o desempenho de geral vai vir então eu estou muito feliz e muito confiante muito obrigada Ranger parabéns para a vitória de vocês corre lá para a galera que está esperando Jaep vai daí tá aí ó Ranger adulto mais tranquilo ali ó colocando realmente o pé no chão dizendo que o super time não é dele mas eu acho que isso é só para tirar a expectativa ele está fazendo aquela velha zika tendo que o adversário que é favorito é zika reversa mas o time está vindo muito bem é um time que está amadurecendo um time novo e estou gostando de como estão se desenvolvendo especialmente por conta das tomadas rápidas de decisão do mapa estão conseguindo controlar bem os objetivos mecanicamente estão bem também então acho que é um time que fez uma boa segunda semana de CBLO pois é com certeza Salas Grandes é um time que mostrou bastante evolução não temos dúvidas e a gente estava falando aqui sobre vencer e convencer e aí minhas generales e aí skit convenceu porque aqui já convenceu a gente convenceu sim convenceu ó dois joinhas para cima excelente jogo de Ranger Nation e seus amigos brincadeira da luz grande como um todo não tem aí amigos todos são destaque ali nesse time é uma luz que apareceu finalmente para o jogo de hoje talvez ainda não é tipo hiriti e lava estompando suas rotas mas acho que também essa é uma expectativa que a gente tinha de coreanos no passado o pessoal hoje em dia consegue jogar contra consegue da banca mas quando chega na movimentação de mapa e iniciação tá aí o negócio domina eles estão dominando mas novamente é preciso falar do momento da Pain também que não assim novamente givando objetivos ali no começo do jogo pareciam que eles estavam beleza vamos jogar pro scaling do Azir que é forte do Varos também que é muito forte mas como é que você chega nesse pico de poder na luta quando você não sai bem da rota o seu adversário sai melhor engaja em você se te surpreende a gente viu inclusive o Dinkedo sendo surpreendido algumas vezes em alguns ganks e aí você não vai ter essa força você nunca vai chegar nesse ponto e a luz foi engolindo foi amassando a Pain pra dentro da base deles ele tava muito apática eu acho que a escolha no draft talvez não deu tantas ferramentas de novo a gente vê o Carioca que não consegue encaixar os ganks cedo que eu acho que era muito característico dele então precisa se reencontrar esse time da Pain com certeza você sentiu que principalmente a Botlane também não conseguiu encaixar o que era o matchup ali de um errinho cedo a gente tava comentando fora um errinho nível 2 que desandou o andamento o Heimer toma conta de uma rota se você não consegue botar pressão é uma pequena troca ali do damage já no nível 2 é um cooldown que você gasta um mantra que você gasta errado da Karma já dá muito errado e o damage ele não tá performando com esses campeões que são o meta atualmente de suporte a gente fala dele ele é um cara que jogava de Amumu jogava de campeão de Tank Nautilus e não é mais isso ele tem que se adaptar ele tem que se adaptar e fica um questionamento também o Prodelta na Academy ele tinha essa característica ele era o cara que jogava de Nami ele era o cara que conseguia jogar com esse tipo de campeão então eu sinto que vai começar a vir talvez uma pressão de pô será que colocar o Prodelta pra ver se ele tem essa pool um pouco mais adepta ao meta atual não faz mais sentido pra que muda né e tá mais cedo você falou justamente do pick-off no Jinkedo então a primeira jogada que a gente separou pro dia de hoje aqui porque justamente uma em que começou numa jogada em cima do Jinkedo mas antes tinha esse rapaz sozinho lá em cima que focou tudo a Pena aí embaixo em tentar disputar um dragão tentar resistir e a Lose a gente já viu uma característica muito forte desse time que é engolir o mapa porque eles levaram bot e top ao mesmo tempo e a partir disso eles conseguiram engajar lá no bot como a gente falou o Jinkedo ainda deu aquele passinho pro lado um passinho pro outro conseguiu sair o vivo mas e aí cadê a Pen cadê a Pen enquanto isso enquanto seu Midlane tá ali saindo eles estavam ali no dragão conseguiram fazer mas não chegaram pra luta novamente aquela perspectiva do scaling vamos esperar pra gente lutar só que a Lose não deu chance a Lose não deixou eles chegarem nesse momento eles engoliram o mapa assim como você falou e não teve por onde a Pen jogar é muito cedo no jogo essa jogada parece estranha de tipo não teve tanto abate mas o mapa ele foi construído a partir dessa destruição das suas laterais porque você aplica você tem mais mapa você consegue aplicar mais visão e é uma decisão que quando você investe tanto recurso num dragão assim num primeiro num segundo dragão por parte da Pen você coloca você desce o Jace lá de cima que é um campeão que quer puxar quer farmar quer pegar seus níveis antes de lutar inclusive escolheu a matchup contra o NAR que escolheu a matchup então ele tinha que ter esse protagonismo ali dentro da sua escolha é uma decisão que abre o jogo totalmente pra Lose parece que a Pen quando tenta fazer alguma coisa faz de um jeito que nem faz sentido não era o timing não tava de Muramana não tava num ponto de briga a Lose não queria lutar ali não precisava fazer nada só puxar a torre mesmo e a gente fala o time que quer escalar beleza você quer escalar give um objetivo mas faz o crossmap troca pelo outro lado vai perder dos dois lados do mapa aí você tá perdendo já tá giveando o jogo todo pro seu adversário que dá na nossa próxima jogada que a Lose levou o topo levou a rota do levou a rota de baixo faltava a rota do meio e o Wiser de novo vacilou no posicionamento Ranger tava muito bem com os engajos e a Ranger Nation realmente assim tem que tomar cuidado agora com o Santo Ranger jogou muito bem esse jogo mas ele falou ali não a gente não é o Dream Team o Dream Team é a Laude ele tá super pé no chão mas ele tá confiante porque dá pra ver na gameplay dele que ele tá super confortável no time a gente sabe a hora de apertar o gatilho punem o fato do Azir tá no top ali tentando puxar uma torre então é um time que não só parece tá mais presente em termos de quais são as ações no mapa que você pode fazer mas também não tem medo de apertar esse gatilho a Vaia é uma campeã que permite isso a Alissana também eu acho que eles tinham muitos mecanismos pra punir essa apatia que a PEN traz no seu jogo e por falar em não ter medo de se colocar à frente a botlane Netuno e Zai não morreram nesse jogo realmente jogaram muito bem assim como ontem o Netuno tá se tornando um destaque tá se tornando ali talvez existissem algumas dúvidas né trazer um botlaner novato ali junto com grandes nomes coreanos com um grande elenco né que foi montado pra equipe da Los Grandes e aí ele tá se pagando muito bem agora eu acho que tá valeu demais essa proposta da Los Grandes o Zai também jogou muito bem o flashzinho no Rio a gente esquece foi pra descontrair no meio do jogo eles estavam rindo brincando tudo bem mas o destaque pessoal dessa partida não vai pra rota inferior vai pro nosso herói por trás das câmeras nosso garçom completo porque olha o Ranger pode não ter pego todos os abates não saiu com o topo do dano mas toda jogada era ele que tava iniciando lava logo atrás ele que abriu na rota inferior o abate ali em cima do damage que daí deixou o Netuno e o Zai engolirem a rota foi um grande garçom um grande maestro nessa equipe a gente sabe também que ele tem um papel de liderança muito importante quando você tá com importes com novatos então foi muito decisivo no jogo Ranger óbvio Netuno e Zai jogaram muito completamente dominaram a lane e abriram essas oportunidades pro Ranger mas você ser o cara que tem que puxar o gatilho que tá numa campeã que se expõe muito que é a Vai e a gente já viu o Vai dando errado aqui no CBLOL eu acho que dá uma importância maior pra esse impacto que ele teve nesse jogo e fora do radar de Bagre quase falei errado de Bragre dessa vez então o Ranger conseguiu ele ontem né no MVP de ontem ele falou pô esse MVP era do Ranger então tá aí MVP do Ranger dessa vez é o cara dessa vez ele conseguiu a gente falou se fosse para levar ia ser direto não sei votação conseguiu muito bem próximo jogo pessoal nós temos o duelo dos primos Red Kenneth Calonga contra Vivo Kate Sires rapidinho de vocês quem que vocês acha que leva nesse duelo lei do ex se paga Lupe não se paga eu acho que a Red tá muito bem eles tão muito coesos tô adorando a gameplay do Titã e do Cury eu sou fanático pela bot lane gosto de bot lane agressiva então eu acho que existe a lei do ex ontem a gente já aprovou Brance ali contra a Laude então tô um pouquinho mais pro pessoal da Cade porque eu gostei muito do jogo que eles fizeram ontem e a Red tende a trolar nesse ponto do campeonato será que a Red vai trolar justamente hoje pra lei do ex acontecer ou será que a Vivo Kate e Stars conseguem se recuperar e eles que vão fazer o jogo rodar pessoal daqui a pouco a gente tá de volta com esse jogão de Red Kades contra a Vivo Kate não sai daí Tchau Tchau Tchau